Fala galera, aqui quem fala é o João Gabriel, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E galera, eu quero que vocês deixem um like, porque eu hoje eu tô gravando forte demais galera Muito, muito, muito legal, espero que vocês gostem E já deixa o like, já vai estourando o dedo aí no like E se inscreve no canal, porque temos que chegar a 20 inscritos galera Por favor, me ajuda a chegar a 20 inscritos Que aí, quem fizer isso, eu gravo mais 3 vídeos hoje Então galera, por favor, faz isso aí pra mim Então, bora pro vídeo Voltei galera, e eu tô aqui Espera nos outros Hoje em dia eu já não sou Legal Vou correr atrás do caminhão Vou pegar o caminhão Gente, nova atualização Vou mostrar pra vocês uma nova atualização Muito, muito, muito legal Vamos pro jogo Vamos embora E já já volto com vocês Acabei de voltar galera Uhul Estão pulando Malu Que grande é foda Vamos para o lugar Ó, 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 ó Ele para a queda Vamos cair Vamos cair Foda que foda Ah, nossa Eu tive um carro Tô perto Eu nunca se tem medo Eu sou da bunda Porque aí eu acho Poder 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 de carro Moleque Mas cara Aí se eu atropelar Isso Gente, eu acho um pouco de um carro Sim, beleza Eu acho um pouquinho Gente, já chegamos aqui Eu já vi um cara ali Não Arramenta Primeiro lugar Eu acho que eu já tinha visto um cara caindo Por aqui Achei, achei 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 É, bora 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 3, 2, 1 Bora lá Moleque É porque eu vou levar Cadê 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 Bora correr Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Não sei onde está o carro O carro parece que fugiu O carro foi ali Que safado Eliminei galera Eliminado E o pessoal se encontrou no carro Então bora puxar com ele Bora puxar com ele Bora puxar com ele Eu não posso Escondido aqui Eu vou encontrar outro carro aqui Muito melhor A gente vai pensar O carro Para... terei que virar aqui Vejo até aqui Terei que virar aqui A gente olha aqui o que está falando. A gente já está fugindo, fugindo. E aqui Eliminar Não foda mesmo Galera, eu tinha que fugir agora Eliminar já dois Só pra vocês verem Gente, não precisa tirar um Eliminar, Eliminar Eliminou dois Eliminar dois Eliminar E aqui Bora, pra cá Galera A gente acabou de imitar aqui Galera Você não tem noção que é isso Isso é isso aqui O que é isso? Não tem noção 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 Gente, eu vou chegar aqui Não tem noção Queijo Straight é no tax discovery Vamos painting Pode de ver O que dias passou Points Não tem noção Este jogo Eliminar O queージão ync oi meu filho deixa aqui na cabeça não ir lá oi meu filho sem zoeiro eu fugi por aqui deixa eu pegar a minha cabeça não sei não sei vai rolar é um drone vai por aqui uuhuuu gente eu ouço a morte eu pego ali Vamos lá! Estamos fodas! Nós estamos fodas! Chora pra gente, ó! Estamos fodas! Tem que ver! A gente é fodas! Ele está fugindo por aqui, ó! Pela morte! Espera! 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 Sim, eu acho que seria um carro! Vou passar por aqui, perto! Vou passar por aqui! Estou, vou colocar por aqui! É uma moto bonita! Tem que ver, galera! Eu acho essa moto bonita! É uma moto bonita! Deixa eu ver aqui! Caralho! É... A gente está rodando por aqui e não tem ninguém! Tem gente com certeza! Ou perto também! Aí não tem controle! Esse é o problema! Agora eu falo um pouco! Eu diria que... Mas não são quatro, né? Acho que são quatro pessoas que vão se matar já! É! As quatro pessoas vão se eliminar! Agora a gente está procurando, né? Onde está o pessoal! O pessoal! O cara é ele! O cara é ele! Agora a gente está chegando! Ele vai tentar matar ele! Ele parece que não está sem nada ainda! Galera! Galera! Sendo em noção o que foi que eu acabei de encontrar! Vou escolher lá agora! Pera! Caraca! A gente tem muita sorte! Gente! Eu acabei de encontrar... Foi um... É... Gente! Eu acabei de encontrar um baú! Esse baú é muito, muito importante! Como é que eu можно passar depois? Não! É o que eu acabei de encontrar! É que eu acabei de encontrar! Especial! Ai querido! Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Então, tchauzinho Até o próximo vídeo